Boa sorte, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Bola branca, 70, branca número 70. O solteio da Time Mania só começando. Bola rosa, 26, rosa número 26. Já foram realizados os solteios da Mega Sena, da Quina, do Dia de Sorte. Agora Time Mania, bola preta, 37, preta número 37. Foram sorteados 3 números, faltam 4. Bola marrom, 14, marrom número 14. Acertando de 3 a 7 números ou acertando o time do coração, você ganha prêmio. Bola vermelha, 11, vermelha número 11. E aí, tá com sorte, tá marcando, o prêmio está acumulado, pode sair pra você hoje. Bola azul, 15, azul número 15. Pode ser agora, estamos na torcida, o sétimo e último número da Time Mania. Bola verde, 23, verde número 23. Hora de conferir as 7 dezenas sorteadas no concurso 2.151 da Time Mania. As dezenas sorteadas foram 70, 26, 37, 14, 11, 15 e 23. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, conforme explicamos, o globo será reabastecido para a segunda e última etapa, o sorteio do time do coração. Andréia, nossa colega da caixa, também a Ellen, nossa garota da sorte, por favor. As dezenas sorteadas na primeira etapa da Time Mania serão recolhidas. As bolas serão recolocadas no suporte em cima do mesmo globo para o sorteio do time do coração, que possui o mesmo universo de números da Time Mania. Ou seja, 80 bolas numeradas de 0 a 80, sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta no nosso telão de LED. Sorteio do concurso 2.151 da Time Mania. Procedimento concluído. Obrigado, Andréia. Obrigado, Ellen. O globo ligado, tudo pronto. Você tem mais uma chance de ganhar. Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 1 a 80. Sorteio do time do coração. Bola verde, número 53. Verde, 53. E o time do coração é... Náutico de Pernambuco. Náutico de Pernambuco é o time do coração. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, fique atenta, fique atento à página da Caixa para saber de onde são as apostas premiadas ou se o seu prêmio está acumulado. Loterias.caixa.gov.br E com a apuração, tchau, e não fica atenta, fique atenta, fique atenta. O que isso é o meu dia. Então, mantenha하AM uma apuração. Tchau, tchau.